Eu achei que não ia congelar desse jeito. Até breve, pessoal. Primeira vez que eu passo por esse. Até então eu dobrava ali. Agora é a parte divertida. Agradecimento especial para o Ângelo e para a Marinelza que me colocaram nessa fria. Eu não. Não, nessa prova fria, gostosa de correr. Isso que eu quis dizer. Você não entendeu. Não é aquela prova no Rio, calor. Abraço ao Matheus, que está lá. Abraço, Matheus. Espero que tenha feito uma boa prova. Na próxima, eu vou te acompanhar de bicicleta. Na próxima, eu vou te acompanhar de bicicleta. Bora lá, corre, professor! Corre, professor! Fazer com a direita, não? Fazer com a direita. Quase no quilômetro 12, o aquecimento está sendo feito. Agora vamos começar aquele treininho de 30 quilômetros que eu tive que fazer no fim de semana. Bem cansado. O Yuri correu o ganho por toda a regra. O Yuri correu o ganho por toda a regra. A gente está de banho por toda a regra. Acho que é uma anota de começar a usar essa coelhinha. É isso aí, eu acho... Eu acho que o segredo é isso. É isso aí. Fico. Tinha que um cheque aí, ó. Tree Park. Ah, não me vei com churumela! Sem mimimi, hein? Mimimi a gente só se traigtou quando eu compro 35! Aê! Aê! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.